oi 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 olá paz senhor voltamos com mais um vídeo vocês botaram um monte de like mais de visualizações mas eu ainda não sei se foram mil como eu pedi depois eu vou ver é o segundo vídeo pois é estamos começando o segundo vídeo da nossa série de kids né e primeiro a gente quer saber se vocês conseguiram completar o desafio se conseguiram mandar um vídeo pra gente pra gente ver como é que ficou é e deixa nos comentários se vocês primeiro decoraram o versículo da semana passada e se conseguiram completar o desafio e qual era o desafio o desafio era o de decorar todos os livros da bíblia e qual era o versículo da semana passada vocês lembram ainda e Deus viu tudo o que havia feito tudo havia ficado muito bom Gênesis 1 31 não teve uma vez que ela falou assim Gênesis 1 era Gênesis 1 1 só que ela falou Gênesis 1 e virou um meme entre nós né então mas hoje a gente tem mais um versículo e o tema de hoje é sobre o pecado sobre o pecado como o pecado entrou na humanidade então o versículo dessa noite é pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus Romanos 3 23 Romanos 3 23 então na nossa história do nosso livro que a gente está seguindo existe uma família nesse livro e hoje eu vou contar um pouquinho do que aconteceu uma situação que aconteceu na família um dos membros que é um dos filhos que se chama Marcos o Marcos ele olhou para o enorme a enorme nota vermelha na sua prova de matemática fiquei muito desapontada com a sua nota disse a professora traga seus pais para assinar a prova e conversaremos sobre isso amanhã Marcos não ficou ansioso para contar isso aos pais ele sabia que precisava falar mas também sabia que seus pais estavam preocupados com outras coisas naquele momento sua nota ruim só aumentaria a preocupação deles vocês ouviram esse barulho? talvez fosse melhor só assinar o nome da minha mãe ele pensou assim ela não precisará se preocupar com as minhas notas deixar minha mãe feliz não é uma coisa certa? não é coisa certa a fazer? Marcos planejou mentir vocês ouviram de novo? o pecado estava se esgueirando sobre eles pecado são todas as coisas ruins que fazemos quando ignoramos a palavra de Deus e a vontade dele para a nossa vida quando o pecado entra no nosso coração o amor que sentimos pelo Criador começa a morrer o pecado gosta de se disfarçar de algo bom de alguma coisa que você quer muito mas o que você quer pode nem sempre ser o melhor foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva uma serpente sorrateira apareceu pendurada em uma árvore vamos, ela falou, como fruto se você fizer isso, você será como Deus saberá tudo o que há para conhecer sobre o bem e o mal meu Deus olha a serpente segura aí a boca dela vou mostrar ela mais de partilho para vocês verem aqui, deixa eu botar não, aqui ó é a nossa serpente que está se esgueirando ela quer se esgueirar por aqui por todos os lugares então Eva comeu do fruto e deu um pedaço para Adão foi aí que o pecado encontrou lugar no coração das pessoas milhares de anos depois o pecado ainda se esgueira sobre nós felizmente Marcos percebeu que embora parecesse ser a escolha mais fácil mentir em relação a sua nota era pecado ele fez a escolha certa e conversou com seus pais sobre sua nota baixa ser honesta era o que Deus queria que Marcos fosse e seus pais puderam lhe ajudar com a matéria que ele precisava que era a matemática e quanto a vocês o pecado tem se esgueirado sobre vocês também? de vez em quando só quando eu brinco com a gente de vez em quando e também quando vocês tiverem se esgueirando a cobra aí é, tem que perguntar tem se esgueirado sobre vocês o pecado? vocês têm permitido que essa serpente entre? a gente fica curioso bota aí nos comentários o versículo dessa semana diz que todos nós pecamos e decepcionamos o Senhor mas Deus nos perdoa quando pedimos perdão a Ele e sua palavra Bíblia pode nos ajudar a resistir até o mais sorrateiro dos pecados então vamos conversar aqui você consegue pensar em algum exemplo alguns exemplos de como que o pecado é sorrateiro eu sei um quando a gente briga com o irmão mas não é isso exatamente que eu tô perguntando eu tô perguntando a gente não leu aqui que às vezes o pecado ele vem parecendo que é uma coisa boa, né? então porque se uma coisa se mostra muito, muito ruim você vai olhar assim não, não vou fazer isso porque tá na cara que é muito ruim mas às vezes ele vem, ó fingindo-se algo bom e você acaba caindo no pecado essa que é a pergunta você consegue pensar em alguma maneira que o pecado é sorrateiro? que nem a cobra a cobra, ela vem devagarinha ela vem assim, ó ela se esconde ela fica ali escondida até que ela dá o bote e aí ela acreditou no pecado é, no caso da Eva a gente vai ler já já você consegue pensar em exemplos de como que o pecado pode ser sorrateiro? eu sei um quando a gente tá brigando com alguém fazendo bullying a serpente vai lá e fala assim é, vai lá, faz mais bullying com ele revida, né? revida, dá o troco se a gente, tipo, bateu em você aí você aí você pede ei, vai lá, bate de novo bate de volta bate, bate vai, bate de novo né, dona Pita? tá certo, bater de volta a gente tem que pagar o mal com o bem se uma pessoa te bater tudo bem eu só falar pra professora ou pra miss falar miss, o menino me bateu isso aí o amiguinho bateu e aí você não vai bater de volta não é? não exatamente e agora? qual qual pecado você teve que lutar quando tinha a minha idade? com qual pecado você teve de lutar quando tinha a minha idade? bom, quando eu era criança eu acho que um dos pecados que eu mais tinha que lutar era desobediência teimosia a vontade de fazer as coisas né, do meu jeito exatamente é, a cobra logo apareceu vamos deixar a cobrinha aqui olha aqui agora a gente vai ler como que foi essa história de Adão e Eva caindo no conto da serpente sorrateira a gente vai ler Gênesis 2 a partir do versículo 4 até 324 esta é a história das origens do céu e da terra no tempo em que foram criados quando o Senhor Deus fez a terra e os céus ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do sol então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para todos os lados do leste e ali colocou o homem que formara então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro o nome do primeiro é Pison ele percorre toda a terra de Avilar onde existe ouro o ouro daquela terra é excelente lá também existe o bidélio e a pedra de ônix o segundo que percorre toda a terra de Cux é o Gion o terceiro que corre pelo lado leste da Assíria é o Tigre e o quarto rio é o Eufrate o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo e o Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal porque no dia em que dela comer certamente você morrerá então o Senhor Deus declarou não é bom que um homem esteja só farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu o Senhor Deus trouxe o homem para ver como este lhe chamaria e o nome que o homem desse a cada ser vivo esse seria o seu nome assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos as aves do céu e a todos os animais selvagens todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono enquanto este dormia tirou-lhe uma das costelas fechando o lugar com carne com a costela que havia tirado do homem o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele disse então o homem esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne ela será chamada mulher porque do homem foi tirada por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne o homem e sua mulher viviam luz e não sentiam vergonha ora a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito ela perguntou a mulher foi isto mesmo que Deus disse não comam nenhum fruto das árvores do jardim respondeu a mulher a serpente podemos comer do fruto das árvores do jardim mas Deus disse não comam fruto da árvore que está no meio do jardim nem toquem nele do contrário vocês morrerão disse a serpente mulher certamente não morrerão Deus sabe que no dia em que dele comerem seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar era atraente aos olhos além disso desejável para dela se obter discernimento tomou do seu fruto e comeu e deu a seu marido que comeu também os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus então juntaram folhas de figueira para cobrir-se ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim mas o Senhor Deus o chamou o homem perguntando onde está você? e ele respondeu ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu por isso me escondi e Deus perguntou quem disse que você estava nu? você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? disse o homem foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi o Senhor Deus perguntou então a mulher que foi que você fez? respondeu a mulher a serpente me enganou e eu comi então o Senhor Deus declarou a serpente uma vez que você fez isso maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida porém inimizade entre você e a mulher entre a sua descendência e o descendente dela este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar a mulher ele declarou multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez com o sofrimento você dará luz a filhos o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará e ao homem declarou visto que você deu ouvido a sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse maldita é a terra por sua causa com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do cão com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte a terra visto que dela foi tirada porque você é pó e ao pó voltará Adão deu a sua mulher o nome de Eva pois ela seria mãe de toda a humanidade o senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher então disse o senhor Deus agora o homem se tornou como um de nós conhecendo o bem e o mal não se deve pois permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre por isso o senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado depois de expulsar o homem colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida mamãe sim a árvore da vida não podia tocar nela ou era a árvore do conhecimento do bem e do mal o conhecimento do bem e do mal a árvore da vida dava vida? sim e a do conhecimento do bem e do mal de fazer o que? podia cair alguma coisa boa? alguma coisa má? com a árvore do conhecimento do bem e do mal eles tiveram discernimento do que era certo e do que era errado e o pecado entrou por conta da desobediência ah tá eu quero entender e aí como a gente leu no nosso versículo do dia agora devido ao pecado de Adão todos nós estamos encerrados nessa maldição porque a gente viu que com esse pecado não só a serpente foi amaldiçoada a mulher foi amaldiçoada o homem foi amaldiçoado e a própria terra foi amaldiçoada e por isso nós carecemos desse reconciliamento com Deus e a gente vai ver isso mais pra frente que é através do seu filho nós nos reconciliamos a Deus ok? por conter instruções de Deus a Bíblia pode nos ajudar a conhecer o pecado e a lutar contra ele leia e discuta o seguinte versículo se você fizer o bem não será aceito mas se não o fizer saiba que o pecado ameaça a porta ele deseja conquistá-lo mas você deve dominá-lo vocês acham que é possível dominar o pecado? sim você acha que é possível Pietra? dominar o pecado? é mas é um pouquinho difícil é difícil né mas quem que nos ajuda a dominar o pecado? Deus e Jesus pois é quando por exemplo você tem domínio próprio e você se controla mesmo quando você está com raiva e você não revida pagando o mal com o mal e aí você consegue dominar o pecado outro versículo aqui não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens e Deus é fiel ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar viu? está escrito aqui que as tentações que a gente sofre não vão ser maiores do que a gente seria capaz de suportar viu? você falou que é difícil mas não é impossível mas quando forem tentados ele o Senhor Deus lhes providenciará um escape para o que possam suportar isso está escrito em 1 Coríntios 10, 13 Deus é chamado de nosso Pai Celestial e como todo bom pai sabe melhor o que é certo para os seus filhos você não acha que os pais sempre sabem o que é melhor para os filhos? sim você está olhando para cá para cá aí olhando para cá aí olhando para cá você olhando para cá tinha uma notícia de cabeça de olhar tudo identificar o pecado e dizer não a ele sempre deixa o Senhor Deus feliz então nessa semana o desafio que a gente vai ter vai ser que todos não calma calma nos obedecer também mas o desafio dessa semana que todos devem pensar em pelo menos uma maneira de reconhecer o pecado como a gente leu aqui o pecado está ameaçando a porta então quando você perceber que o pecado está tentando se disfarçar de uma coisa boa está se esgueirando que nem a nossa serpente você tem que se controlar então o desafio se controlar a sua serpente vai te morder isso aí você vai ficar cheio de raiva então o desafio é reconhecer uma maneira de reconhecer o pecado e de impedir que ele se esgueire pela sua vida e depois se reunir em família e compartilhar suas ideias vocês têm alguma ideia de como vencer o pecado? tenho a gente falando de Deus com as pessoas não desobedecendo com os pais não brigando não xingando não falando palavrão e você tem alguma ideia de como resistir o pecado? não brigar não desobedecer sim mas eu falo assim por exemplo se você estiver muito nervosa muito nervosa eu tenho uma ideia eu tenho que recuperar é respirar fundo não respirar fundo parar um pouco e falar assim senhor me ajuda eu não quero pecar contra ti eu não quero fazer o mal nem revidar o mal com o mal então me ajuda a me acalmar uma boa ideia é fazer uma oração e se afastar daquilo que está te irritando ou te fazendo pecar e te esquirando isso se afastar dessa serpente sem vergonha então com isso a gente encerra o nosso vídeo de hoje e vamos deixar nos comentários se vocês conseguiram decorar o versículo da semana passada vamos rever agora o versículo dessa semana consegue lembrar? pois todos pecaram estão destituídos da glória de Deus Romanos 3 23 então tem a missão de decorar esse versículo pensar na maneira de como reconhecer e dominar sobre o pecado e colocar nos comentários abaixo se vocês conseguiram da semana passada tá bom? a gente encerra por aqui quem vai querer orar? eu mas duas de novo? senhor Deus obrigado por isso obrigado por essa amor senhor obrigado por essa live em nome de Jesus amém amém senhor obrigada por esse dia por essa live que a gente tá fazendo senhor amém todos nós eu a pieta a mamãe papai que tá lá embaixo todas as pessoas que estão assistindo as pessoas mesmo que não estão assistindo senhor amém todos nós em nome de Jesus amém 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 irmãos que vocês tenham uma noite abençoada fiquem todos na paz de Jesus e reconheçam o pecado a serpente sorrateira e ó semana que vem semana que vem conta pra gente se vocês conseguiram dominar eu vou até fazer uma música pra semana que vem vai fazer? vou então quero ver então quero ver vou fazer uma música da serpente mas como agora a gente vai ter que sair aí na próxima live eu mostro pra vocês fiquem todos na paz um beijo tchau 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 tchau